Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Que vá crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vá na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desagra em mim Eu o oceano Esqueço que a mãe É quase uma dor O sol Se vive Se for Tchau 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 Tchau